Música 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 Bom galera, nós Clube do Chile Sandline, vamos aqui procurar A nossa Careta 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 300 e 222 3, 2, 2, 2 Ela deve estar por aqui, ó Ah, já achei Tá do outro lado de lá Foi rápido Gente, eles nunca deixam no lugar que eles escrevem, né É sempre assim Hoje mais 3 entregas Pra variar Esses dias eles estão encarcando, né Com vontade mesmo Todo dia 3 entregas 3 entregas dentro de Londres 3 entregas dentro de Londres A gente tá ali colocando o bombonzinho lá, ó Pop, pop, pop Queria bater devagar, mas não foi Esse engatou, engatou, não engatou? Vamos lá Bom, vamos lá sair daqui Vou colocar um telefone Tá aqui na frente Tirar Estante de jaqueta Que não serve Tá aqui dentro quentinho agora Apesar que agora ainda tem que parar ali pra abastecer Porque usaram Usaram ele ontem Obviamente Não abastece E eu não soltei o freio da linguiça, né EeeET Daneira Vamos colocar de novo Vamos descer lá na friaca Se não soltar o freio dela Da friaca Tá aqui É sempre assim Cada vez que eu vou Passar as coisas tudo em gato E não esqueço de soltar o freio dela De boa, de bobs Vamos viajar agora Aumentou a temporada Das perguntas Para vir aqui para a Inglaterra de novo Como é que eu faço para ir por aí Eu tenho experiência, tenho isso, tenho aquilo Acho que o Youtube deveria Tirar a descrição do vídeo E colocar outra coisa ali embaixo Porque Ninguém lê a descrição Ninguém vai lá ler aquela merda lá embaixo Pode escrever um monte de merda lá dentro Que ninguém nem está nem aí para a descrição É uma parte praticamente inútil dos vídeos Descrição do vídeo ali embaixo Ninguém lê aquela bosta lá Pode ir até no Analytics lá E ver lá os links Se alguém clicou neles, nada Ninguém lê aquela merda Deixei alguns links aí já na descrição E já falando sobre isso Vídeos já Alguns já bem velhos Um que eu fiz até lá na Itália Falando sobre a As carteiras E isso e isso e aquilo Não mudou muito Para essa profissão Eu realmente Está a mesma coisa A questão de vir para cá Trabalhar Quero ir trabalhar Quero ir trabalhar Quero ir trabalhar Quero ir trabalhar A pessoa tem que Vamos ver se vai vir aqui Fazer o papelzinho Para nós Os guardinhos aqui Ficam só na televisão 891 Esse cara dá um código, ele não está funcionando Olá, Giorgio! Olá, o secretário me deu um código que não funciona É um 891... Realize o código para mim, apenas realize o código Desculpe? Dê-me o código, dê-me o código 891-1842 Obrigado, obrigado! Agora abriu! A questão de vir para cá, cada um tem que analisar aquilo que tem na mão Sem vista aqui, é praticamente quase impossível arrumar trabalho Nessa profissão, em outra profissão, não sei Tudo que eu falo é relacionado a essa profissão minha aqui Deixa eu virar a câmera para frente Pelo menos fica melhor Ah, eu falo relacionado a essa profissão aqui, né? Se o cara falar Eu sou padeiro, estou querendo queimar rosca aí Posso ir sem documento, posso ir sem aquilo, né? Eu já não sei, né? Se quiser vir vender picolé aqui no frio, no inverno Ou querer enxugar gelo, ou sei lá Ou querer ser astronauta Ou... O que seja a profissão da pessoa, eu não... Cada caso é um caso, né? Então, por ser cada caso é um caso A pessoa tem que avalutar aí o que ela tem nas mãos, né? Se ela tem um documento europeu já Porque já está aqui na Europa Se ela já está saindo do zero lá Do secão de tudo mesmo para cair aqui Então assim, cada um tem que ver o que tem nas mãos para começar, né? Como eu falo, nessa profissão minha aqui, né? No transporte Sem documento aqui é quase 100% de certeza que a pessoa não consegue encaixar em nada Sem documento aqui não arruma em nada Porque tem uma série de controle em cima da gente aqui Que não tem como a pessoa sem documento conseguir trabalhar, né? Porque o controle da habilitação O controle do cartão do caminhão O controle do curso de qualificação É... A cada uma vez no mês aí a empresa está Pede habilitação lá Para lá fazer o controle da habilitação Para ver se está tudo certo Então assim... O controle é muito forte em cima Então nessa profissão aqui 100% não Vamos falar uns 99% de certeza Que o cara sem documento aqui Ele não consegue entrar, né? É bem complicado Em outras profissões aí Aí a pessoa tem que avaliar aí Porque eu não sei Não posso falar Porque senão... Ah, é o colega meu aí Tá queimando a rosca aí É padeiro queimando a rosca aí E conseguiu E tá sem documento Bom, ótimo Nessa aqui não, né? Como eu falei isso 99% de certeza Nessa profissão aqui não tem como entrar Pelas séries de controle que tem Então... O cara até tem 30 anos de experiência no caminhão Bom, ótimo Mas sem o documento não adianta de nada Você pode ser... Conhecer aquilo que for Se não tiver o documento visto, né? Na mão É para estar legal no país Não tem como começar em nada Nesse trabalho Então assim, já para... Já tinha falado outras vezes aí Várias vezes, né? Tem uns vídeos aí No link aí da descrição aí Tem links aí na descrição Que eu estou falando sobre isso aí É... É... Não adianta nada ter experiência Não adianta nada ter carteira com isso, com aquilo Do Brasil, né? É... Porque aqui não vale de nada Não vai valer nada Ah... Caso do Portugal Às vezes eles convertem em habilitação Mas de todo jeito a pessoa Tem que ir lá fazer o curso depois Para tirar a qualificação Portugal chama CAM Aqui chama CPC Lá na Itália é Ticuti Sem esse CAM aí Sem esse... Esse cartão de qualificação CPC aqui da Inglaterra Nenhuma empresa te dá trabalho Ter a carteira e não ter o cartão de qualificação Praticamente é inútil A carteira não serve para nada Então... Coisas que eu já falei aí outras vezes Mas vamos renforçar isso daí Para chegar... Como é que eu faço para chegar? Isso aí... Cada um tem que avaliar as próprias condições E ver que tipo de vista a pessoa pode conseguir pegar Ou de estudante Ou de sei lá De algum tipo de trabalho Onde a mãe quebrou ali, ó Quebrou, hein, tia? O vício de estudante Tem vários tipos de vícios aí, né? Trabalho temporário Trabalho disso aí Trabalho daquilo ali E ver o que a pessoa consegue pegar Para vir legal Quero ir legal Quero arriscar Muitos vão e conseguem Verdade Tem muitos que vêm e conseguem Mas... No ano de 2018 Agora, né? 17, 18 Desses últimos anos aí Acho que a vida de imigrante Ilegal aqui Não... Sei lá... Não está fácil, não E a pessoa vive sempre com medo, né? Pode fazer nada Que... Coloque em risco aquilo, né? A integridade dele aqui, né? Sair ou... Sei lá... Porque está sempre a risco, né? Para mim não vale a pena O ano que eu cheguei aqui em 2003, né? Que eu estou na Europa desde 2003, né? Que eu fui lá para a Itália e tudo mais Era outras... Era... A história era outra, né? A gente é muito ilegal Então, tipo assim... Muito trabalho Eles não ligavam Eles não davam importância O cara estava legal ou não ilegal O cara trabalhava de todo jeito Agora já não é assim mais, né? Então... Mudou... Mudou muito, né? Crise na Europa, tudo mais O trabalho diminuiu Obviamente, o trabalho diminui Quem espirra primeiro é imigrante Aí vai aquela... Tipo assim, faz aquela peneiragem ali O cara é imigrante, peraí Mas o cara é bom nisso aqui Ele segura Peraí, o cara é imigrante Mas não sabe a língua direito Não tem profissão nenhuma Esses aí vão espirrando, né? Vão perdendo o trabalho devagarzinho, né? Então assim, não... Sem documento aqui Eu falo que não é fácil Até pra fazer um tratamento médico Às vezes a pessoa adoece Tem que fazer um tratamento médico Alguma coisa Não pode ir no hospital É... Eles estão colocando Numa situação de quase impossível A pessoa ficar aqui sem documento, né? Multas muito altas Nas empresas que contratam imigrantes sem documento E... Tipo assim... Aí as empresas já evitam de contratar também Porque fica com medo Porque as vezes até os funcionários Dentro da empresa mesmo Podem denunciar Falar, ó... Que tem imigrante sem documento Então... É um giro meio... Meio estranho, né? Meio... Complicado Então... É arriscado, né? Obviamente cada um é responsável por si mesmo E a pessoa quer arriscar Quero ir ilegal Quero tentar É problema dela, né? Ela que sabe o que ela faz, né? Então... Eu falo que não é simples E esse tipo de vídeo assim É complicado até de fazer Porque... Se você falar as coisas ruins Você tá tirando de tempo Porque você já tá aí Você já tá bem Você já tá aí top Filé na fita E tá querendo tirar de tempo A galera que quer chegar Então você é um cuzão Porque você tá tirando de tempo Né? Se você falar as coisas ruins Se você falar as coisas boas Né? Mostra só... Rosas e flores, né? Que é tudo 100% filé O cara chega aqui Quebra a cara Né? Começa a bater de cara com a realidade Fala que você é um mentiroso Fala que você é isso Você é aquilo Você fica iludindo aí as pessoas E as pessoas ficam caindo aqui De paraquedas Sem saber o que que é E se fudendo Porque eu já cansei Eu já perdi as contas já De gente que vem pra cá Achando... Iludir com a ilusão, né? Isso aqui muitas vezes é uma ilusão Depende da pessoa O que que ela tá procurando Porque acha É Inglaterra, é inglês Fala em inglês Vou lá ganhar 5 mil dólares Que nem dólar que tem, né? Mas o cara acha, né? Chega aqui e começa a bater de frente Com a realidade E ganha aquele salarinho aí De 700, 800 conto aí no mês aí Ou mil conto Não dá pra pagar nenhum quarto dele direito Mora em Puleirado Igual galinha E começa a ver E começa a ver aquela realidade ali Um frio do caralho Comida ruim Ninguém te dá papo Nem nada Aí pensa Pô, que mundo de merda é isso aqui? Isso aqui não era o que eu pensava não Achava que eu tava indo pra Miami Beach Tomar banho de praia na Inglaterra Gastar dinheiro Ganhar lá 5, 6 mil dólares por mês Porque ela fala inglês Então eles ganham dólar Tem demais isso, né? Os caras chegam aqui e começam a ver Como é que é a situação Muitas vezes até pessoas mesmo Que tá na Europa, né? Vem pra cá E acha que é uma coisa Vê que é outra E... Vaza, né? Vai embora, né? E muitos vão embora Jogando merda pra cima, né? Falando que é uma bosta Isso, isso, aquilo Aí tem sempre aquele que fala Por que que você tá aí então Você tão ruim assim, né? Eu já falo Eu já dou a resposta E ainda falo a pergunta dos caboclo, né? Porque é sempre as mesmas, né? O que é bom pra mim pode ser ruim pra outro O que é ruim pra outro pode ser bom pra mim Cada pessoa tem que encontrar o seu equilíbrio Uma vez que a pessoa encontra o equilíbrio dela Qualquer lugar do mundo pode ser bom O cara pode morar até no meio da África Que pra ele pode ser uma maravilha E pros africanos pode ser o inferno Isso aí é uma questão de equilíbrio A pessoa consegue encontrar o equilíbrio dela Onde ela tá Ou seja Um senso, né? Uma questão de adaptação forte dentro dela Ela consegue ficar em qualquer canto do mundo E rompe, vai quebrando as barreiras todas, né? E segue em frente Já tem pessoas que não são assim Tem gente que O brasileiro já tá na Europa há vários anos Que é acostumado a Sei lá Sul da Espanha Sul da Itália Portugal Comida boa Clima bom Tudo mais Chega que isso aqui é uma bosta Olha só como é que é Quem segue o canal aí vem aí, né? Tipo assim, é contado os dias que tem sol É sempre frio, é sempre isso, é sempre aquilo A relação com eles não é igual a relação que tem lá pra baixo, né? Eu fiz dez, onze anos de Itália, né? Mais de onze anos de Itália Não tem nada a ver Os italianos com os ingleses O pessoal que mora na Espanha também fala que não tem nada a ver O pessoal que mora em Portugal também fala que não tem nada a ver E por aí vai Então já é um choque Aí aqui é a questão da pessoa saber se, né? Se ajeitar, se enquadrar no sistema e se adaptar, né? Quem não tem essa coisa dentro dela aí, né? O sentimento ali, o senso de adaptação alto, né? Mas alto mesmo dentro dela aqui não aguenta ficar aqui Aí começa a ver só as coisas ruins Depois que a pessoa cai nessa Nessa visão aí de ver só o lado ruim Acabou, já era Já pode sair fora, pode ir embora Porque já não dá mais, né? Já tem vários aqui dentro aqui Que moram aqui vários anos Que não trocam isso aqui por nada no mundo Que gostam daqui E já encontrou a adaptação certa, né? Encontrou o equilíbrio dele aqui, né? Então a pessoa não sai daqui Então, se falar coisas boas A pessoa vem, acha, vê, bate de frente com a realidade Acha que é ilusão E vai falar que você tá falando bosta E tá falando merda Pra iludir as pessoas pra vir Se você fala coisa ruim A pessoa vai lá e te critica Porque fala que você tá falando Jogando críticas demais em cima do país Pra ninguém mais vir Então assim, é complicado Cada um tem que decidir por si mesmo Avaliar Meter as cara e bola pra frente Eu aconselho pessoalmente a não vir sem documento Voltando, parte da profissão minha Sem documento nessa profissão aqui É quase repetindo mais uma vez Vamos reenforçar isso daí Não consegue entrar Porque não tem como Pelos controles que tem Mesmo, olha, tem um fulano aí Que faz umas carteiras falsas aí Quando a pessoa chegar na empresa E meter ali a carteira falsa dela A empresa ela vai ter que controlar Você pode ir lá Os malandrão de turno aí Que pensa que tem um fulano Que faz uns documentinhos aí Tem outro que faz uns documentinhos ali Tipo assim, porque tem, né? Tem vários Então, olha, tem um fulano aí Que faz umas carteiras frias aí E eu consigo a carteira na mão Beleza Mas não que você colocando O balcão da empresa lá E a secretária ali Do recurso humano ali Ou quem for dentro do escritório da empresa For controlar a carteira No sistema da De VLA, né? Que é o ente aqui Que trabalha que você tem Não que vê que não bate nada ali dentro E pronto Você não pega o trabalho Ainda com a ruiz dela chamar a polícia E você se fuder Porque quando chegar na empresa Pra pedir trabalho, né? Você tem que apresentar o documento Habilitação CPC CPC Cartão de qualificação Ou seja Ou CAN No caso de Portugal No Brasil, sei lá E o cartão do caminhão Do pacote São três carteiras Que a pessoa tem que apresentar E se tiver alguma coisa de errado Que não bate Porque elas são ligadas entre elas Né? Habilitação com a Com CPC E assim o CPC ali com a Com tacol Então tipo assim É ligado com aquilo ali Os três são ligados um ao outro Porque é ligado a pessoa Então Deu errado alguma coisa Automaticamente Da bosta, da merda E com o risco da pessoa Chamar a polícia pra você E você se ferrar E sei lá É isso daí Que eu tenho pra falar Experiência minha própria Obviamente a pessoa pode vir E tentar em outras áreas Sei lá Vai fazer outra coisa E vai se ajeitando Como vários fazem E vai se ajeitando E até chegar Na parte do caminhão Quero ser motorista Quero dirigir na Inglaterra Então Quero fazer assim Vai fazer outras coisas Vai ajeitando Vai tirar a carteira Vai traduzindo Vai fazendo os papéis Tudo que precisa Até ficar legal Aí certinho Com os documentos Na mão Pra começar na profissão Chegar de cara Eu sou caminhoneiro no Brasil Eu já quero cair aí Ser caminhoneiro aqui Eu falo Por experiência própria minha Que não tem como Não tem jeito A habilitação Daí aqui não vale nada Não tem valor nenhum A não ser que você seja um turista E vem turistar aqui Um mês aqui Ou duas semanas Ou três meses E dirige com seu carro aqui Carro Não caminhão Carro Nada de profissional Nada de profissional E depois vai embora Caso contrário Não tem como Não tem jeito Então Clandestino Arruma o trabalho aí Arruma aí Eu sou caminhoneiro Tantos anos Eu sinto muito Mas tipo assim Eu no meu pequeno aqui Eu não posso fazer nada né Porque eu não Não sou oficial de imigração Não sou advogado de imigração Nem nada Não A pessoa tem que Ver lá o que que ela pode fazer Pra ter os papéis na mão Pra começar Entrar no processo Pra conseguir o trabalho Trabalho eu posso falar As empresas que tá precisando As Tobache que tá precisando Tem várias empresas que tá precisando Ela pode ir lá e pedir Porque tem placa aí pra todo lado E tá procurando o motorista Mas se não tiver os papéis Tudo na mão É inútil Então Eu não tô aqui pra passar talco Na bundinha de ninguém Nem pra iludir ninguém Então a realidade é essa Se tem os papéis Pronto As portas estão abertas Inglaterra tá aberta E obviamente a língua né Sem deixar a parte da língua Que é importante também Tem os papéis tudo Mas não tem a língua Fica complicado Eu cheguei aqui sem Com o inglês zero E obviamente uma pessoa Que me deu uma grande mão aí né Que foi o pau E E eu entrei no sistema Mas sem a língua Você chega na empresa com a babá do lado Não é que fica uma boa impressão né Pode ajudar né Óbvio que ajuda Mas A língua é importante né Que não fala seja um inglês fluente Mas pelo menos um mínimo Um básico aí Aquele pelo menos pra pedir o trabalho ali Tudo mais ali Pra manter aquela coisa que nem eu tinha né Não é que eu tô Falando que é Que é obrigatório Porque eu também não tive Não tinha nada né Não conseguia falar nada né O resto eu fui quebrando minha cabeça aí Sozinho aí Até né Melhorar né De noite estudando Escutando raios e tudo mais A língua é importante Tem que ter ela Mesma coisa se vai Na Itália Pra trabalhar na Itália Ou se vai na Espanha Na Alemanha A língua tem que ter Então é isso aí Quero ir trabalhar na Inglaterra Como eu faço? Já começa a olhar O que que você tem na mão Começa a olhar Nos sites do governo aí Principalmente né Que é O gov.uk.com No site do governo Ou da embaixada No Brasil mesmo Onde a pessoa estiver Ver o que que ela tem na mão O que que ela pode Que tipo de vício Ela pode conseguir Pra vir aqui pra trabalhar Eu não vou falar Ah como é Que tipo que Qual vício eu posso pegar Não vou entrar nesse assunto aí Porque eu São vários vícios né E cada caso é um caso né Estudar disso e aquilo Então a pessoa Eu não sei Às vezes eu tô falando Com o que quer ser caminhoneiro Então ela precisa de um vício de trabalho Mas o outro quer vir pra estudar Então um vício de trabalho Já não é o caso dele Já é um vício estudante O outro quer vir pra fazer isso O outro quer vir pra fazer aquilo O outro sei lá Tem dinheiro pra caramba aí Quer vir abrir uma loja aqui Abrir alguma coisa E cada vício é um vício Cada caso é um vício né Então Em questão de vício Qual que a pessoa pega A pessoa mesmo tem que se analisar E ver qual que ela pode pegar E Né Pra começar E sim não tem que pedir opinião Pra ninguém né Ela tem que ver qual que O que que ela quer né O que que ela tem O que que ela quer Os casos da Europa Quem tem documento europeu Durante esse ano Ainda tá de boa 2018 2019 2019 2019 Tem o O A separação efetiva né Então já Depois de 2019 Março Acho que é março de 2019 Já a relação Até pra quem é europeu Vai mudar Então não vai ser aquela mamata Que tá agora Todo mundo tem passaporte europeu Entra e sai como quer Vai ter algumas mudanças aí A partir de março de 2019 Vai mudar até pra essa galera da Europa né Então Vamos ver o que que vai virar Quem tá dentro já trabalhando aí De boa Pagando taxa e tudo mais Dizem eles que não vão Não vai afetar ninguém Dizem eles né Ninguém sabe Todo mundo espera Dizem eles que vai ficar De boa Ninguém vai sofrer nada Mas os próximos aí Que virão Com certeza Vai ter que passar aí Por uma peneiragem Mais rígida né Mas Igual eles falam né Eles querem pessoas qualificadas Então se O seu trabalho Não entra dentro da Daquela Daquele grupo de trabalhadores Que eles estão precisando Obviamente o vício Vai ser rejeitado né Mas isso aí vai ser Como falei O ano que vem né 2019 E o resto Tamo aí Não deixei no site Lá nem mais um vídeo com vocês Só pra Fazer mais um aí Mais Reencarecer Essa dose aí Desse assunto aí Tem mais quem chegar no canal Ainda tá meio perdido Tudo mais E tem os links aí na descrição Se tiver dúvida É só ir lá ver Só dar uma olhada lá E é nóis Estamos aqui Direção Londres né M2 Vamos lá fazer essas três entregas Lá dentro lá Sabadão E vamos voltar pra casa Pra curtir o final de semana Curtiu? Deixa aquele like Violento, fodacho Como sempre Compartilha esse vídeo aí Com aquele brother Seu que tá doido Pra vir pra Inglaterra aí Pelo menos pra tirar uns 2% da dúvida dele né Espero ter sido útil É nóis Beijo na bunda E até a próxima E FUMA Tchau 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 Tchau